Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia, se caio e aqui me mato, acabou-se, não farei mais livro. Pilar. Pilar. Pilar, acerca-te aqui. Dime. Eu acabo de dizer uma coisa linda. Por que ganha? Porque eu tenho ideias para as novelas. Sim. E tu tens ideias para a vida. Ai, que bonito. E eu não sei o que é o que é mais importante. Que tal? Não sei o que dizer-te, eu acho que é a vida. Hein? Vão começar a aparecer mortos, fotógrafos, jornalistas, câmaras, e como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuarei. É legal. Deus. Onde está? Antigamente a gente dizia estar no céu. Mas o céu não existe. Não há céu. Acabou. Nascer, viver e morrer. Acabou. Quem quiser crer, crê e acabou-se. Morte, cessação das funções vitais, o fim da vida, ter estado e já não estar. Amar, ter amor, afeição, devoção, estimar. Pilar, 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 Pilar. Encontramos-nos noutro sítio. Pilar, 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 Pilar. Pilar, 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 Pilar O que é isso?